Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente, aleatório. Continuamos aqui no interiorzinho, na casa da sogra, e eu vim encarar muito preparada pra zucrinar essa mulher. Ai, já incomodei tanto, meu Deus do céu, a maior, ela vai me tocar aqui ó, é a bala. O que eu vou fazer hoje? Antes de contar o que vai acontecer no vídeo, melhor, eu vou pedir pra você se inscrever aqui nesse canal se você não for inscrito. Ativar o sininho pra receber as notificações, e aqui ó, meu Instagram, corre lá, me segue, pra você ficar sabendo de tudo muito antes que aqui no YouTube. Qual vai ser a ideia do vídeo hoje? Eu trouxe alguns utensílios, que eu já vou mostrar pra vocês, pra trolar a minha sogra fazendo uma macumba. Mas, né, eu vou chamar uma cúmplice. É, vou chamar minha cunhada, a Dani, que já foi minha cúmplice aí num outro vídeo que eu fiz, a última vez que eu vim pra cá com a Renata, roubando os pinhão dele, vocês gostaram dela pra caramba. Então, eu vou lá chamar ela, mas antes eu vou mostrar pra vocês os utensílios que eu trouxe pra poder fazer esse vídeo. Eu espero que vocês gostem, porque eu acho que a minha sogra vai querer me matar quando ela ver eu fazendo uma macumba na casa dela. Ela vai pirar o cabeção comigo. Bora! Dani! Tá fazendo o quê? Cuidando as crianças? Consegue me dar uma ajudinha? Quero te mostrar uma coisa. Se ela vai conseguir me ajudar, não. Mas vou pedir, vamos ver se ela consegue. Vamos ver se ela consegue. Olha lá, a sogra tá bem faceira lá, trabalhando. Ô Dani, tô gravando um vídeo. Vem cá. Vem cá. Vem cá que a sogra a tua mãe não pode saber. Seguinte. Ó, galera, eu vou contar pra Dani. Seguinte. Eu vim com os negócios lá de banheiro preparado, porque a tua mãe já tá puta comigo, né? Porque eu não paro de azucrinar ela. Ela tá caindo meu corpo. E eu trouxe uns negócios lá, dando um trollar ela, porque eu tô fazendo uma macumba. Meu, ela vai ficar doida. Só que tu vai ter que me ajudar a fazer macumba? Não, ela vai bater em nós, mas... Você acha que vai dar ruim? É, vai dar ruim, né? Nós vamos apanhar? Mas tá bom. É, vamos apanhar, né? Eu deixo você pra trás. Eu vou... Vai correr uma pra cada lado. Ela vai correr atrás de você primeiro, eu acho. Eu acho que você. Será? Eu, ela vai esculpar rapidinho. É filha, né? Eu vou tomar na rebimboca de novo. Então, assim, ó. Vem cá que eu vou te mostrar. Olha aqui. O que eu pensei, ó. Eu trouxe, gente... Eu trouxe uma boneca. Farinha. Eu nem sei o que a gente usa pra fazer macumba. Vela. O que mais? Eu tinha trazido mais coisa. Ué, cadê? Ah, tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Meu, agulha. Agulha. Será que com isso dá pra gente fazer de conta que tá fazendo macumba? Dá, né? Aí eu vou... A gente pode falar no vídeo que a bonequinha é ela. Né? Tipo, a gente começa... Ah, não sei o que. Ah, mas isso aqui não é parecida com a mãe, você fala. Eu digo, ah, o que eu achei, Daniel? O que eu achei? Pra ela acreditar que a gente tá realmente fazendo uma macumba pra ela. A mãe vai ficar doida. Ela vai ficar doida, né? Vai. Tá, mas faz ideia de algum desenho que a gente possa fazer no chão? Porque, cara, eu sou muito... Eu nunca fiz macumba na minha vida, gente. Ah, eu tenho uma ideia. Tenho uma ideia de desenho, alguma coisa? Então, bora. Vamos achar um... Sabe o que eu pensei que você... Ela tá achando que ela já tá ali fora. Sabe o que eu pensei que você atrai na casa? Não é bom? Porque tem que ser um lugar que ela pega a gente fazendo. Se a gente for pra um matão, não mata a gente. Não, ela vai... Ela vai lá, com as galinhas, ela... Né? Ela vai direto lá atrás. Ela acha que é um bom lugar. Então tá, galera. Eu vou colocar a GoPro na minha cabeça. E vamos ver o que vai dar esse vídeo. Meu Deus do céu. Eu acho que hoje é uma pãe da mulher. Misericórdia. A hora de botar pra dormir pra fora. Né? Eu vou dormir lá no bunker. Então, bora lá. Vamos ver o que vai dar esse vídeo. Torçam e rezem pra que a gente não morra até o final desse vídeo. Porque a mulher já tá brava. Bora. Ô, Dani. Aonde será que, né? Aqui ela vai escutar nós ficar resmungando, né? Falando. Que a intenção é ela ouvir a gente. Aqui no quarto dela. A intenção é ela ouvir a gente pra... Ela vir brigar. Pra ela acreditar que realmente tá fazendo uma culpa pra ela. Eu vou posicionar o celular. Que ela não veja o celular. Pra que pegue ela vindo. Meu, gente. Olha, gravar sozinha é uma desgrama. Acho que é aqui, ó. Peraí. Ai, tá perfeito. Meu, galera. Eu espero que ela venha. Ô, Dani. Mas tu trouxe um bingo? Eu tenho que esquecer. Quer, não tem? Porque eu não trouxe. Foi a única coisa que eu esqueci. Ela vai ficar brincada com... Ai, gente. Você deu 3 vezes. É. Entendi. Tá. E você vai fazer o desenho com... 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 Com os pós. Com... Com o macumba. Pode macumba. Carinha. Meu, gente. Eu acho que ela vai ficar parada. Ela vai ficar doida. A gente tem que fazer um fuso maior. Eu vou sendo doida. Ai, vai, vai. Vou comer. Eu acho que ela vai ficar doida. E o Janta vai querer meu corpo também, né? Porque ela vai reclamar pra mim, pra ele, né? Vem com a manhã. Ô, mas eu acho que essa macumba vai dar certo, Dani? Vai que vai dar certo. Vai que ela vai parar de incomodar. Será que o Beco é meio chata, né? Vai que ela vai parar de incomodar daí, né? Olha, tem uma implicância comigo, né? O que você fez? Que desenho é isso que você fez aqui? É uma estrela. É uma torta. Ai, meu Deus. Isso aqui é uma estrela, Dani? É uma estrela. É uma estrela. É uma estrela. Olha, eu espero que essa macumbinha dê certo. Ô, Dani, mas ó. A bonequinha única que eu achei foi aquela ali, ó. Mas é parecida. Não é muito parecida com ela. É muito parecida com ela, mas... Simboliza ela, entendeu? É. Eu tenho que simbolizar. Simbolizar também. Vai dar certo. Eu vou ter que simbolizar. Vou fazer um S aqui de sobrinho. De sobrinho. O que é isso? O que é isso aí? Mãe, peraí, peraí, peraí. Feitiço? Não, ninguém tá fazendo feitiço nenhum. Você tá fazendo feitiço no meu nome? Espera, ó. Você não tá entendendo nada. Você não tá entendendo? Feitiço? Sua feitiço? Feitiço? A cabeça, né? A cabeça... Some daqui, suas feitiço? A cabeça, né? Some daqui. A cabeça, né? Deixa eu terminar. Some, feitiço? Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Espera aí. Deixa eu terminar. Some, feitiço? Deixa eu terminar. Vou acertar com o Deus. Você não tem outro feitiço? Não é feitiço? Não é feitiço? Saia da minha casa, feitiço? É só... Saia da minha casada. Ai, que cacete. É só terminar. Tô saindo fora. Tô saindo fora. Calma. Tô indo. Tô indo. Ai, ai, ai. É brincadeira, sogra? É brincadeira, sogra? É brincadeira. Eu tô gravando, sogra. É brincadeira. Sogra, é brincadeira. Eu tô gravando, sogra. É brincadeira. Ô, Dani. Fale. Fale pra ela. Fale pra ela. Fale pra ela que ela é brincadeira, Dani. Ô, Dani. Não me entregue, Dani. Ô, Dani. É pra eu falar pra ela que é brincadeira, Dani. Ô. Ô, Dani. Ai, tu também, né, Dani? Safada. Dani. Você tá... Vai lá, fala pra ela que é brincadeira. Fale pra ela que ela é brincadeira. Eu só vou lá. Ó. Eu só vou lá pegar. Eu só vou lá pegar a bonequinha. Só vou pegar a bonequinha. Só a bonequinha ali. Só a bonequinha ali. Só a bonequinha ali. Só a bonequinha ali. Ah. Meu Deus. A mulher. Deu ruim. Deu ruim. Bem feito. Sai. Agora eu me lasquei. Ah, se vira. Eu não quero papo contigo. Tu... Tu tá fodida? E o que que tu foi falar pra ela? Que ela... Tu é bem esperta, né? Tu foi lá... Tirar o teu da reta. E falar que a culpa era toda minha. É. Traidor. Ô, eu tô... Eu tô bem de traidor, né? Te convidei pra eu... A sem vergonha foi lá dizer que a culpa era minha. Sem vergonha. Que rasgo. Agora que a gente não entra mais lá. Agora ela ficou. Vamos ter que acampar. Ela vai te perdoar rapidinho. Não, perdoa. Agora eu não. Não é ruim. Meu Deus. Ela me deu uma vacurada, né? Na cabeça. Eu tô com a vacurada. Olha, ela tá brigando ainda. Batendo boca lá. Misericórdia. Deu ruim, hein? Ô, tu é bem espertinha, né? Tentou tirar o teu da reta. Tá vendo? É mal da família, o Jô não tá igual? Tá pronta as coisas e depois ele tira o dele da reta. Como que nós vamos entrar agora pra casa? Agora ferrou. E, galera, o vídeo foi esse aí. Compartilha, deixa o like porque valeu a pena. Ela acreditou mesmo. Eu quero ver agora nós convencer ela. Porque aquilo era brincadeira. Deixa nós entrar na casa, né? Porque tá tudo lá dentro. Eu tô morrendo de cedo. Vou demorar um pouquinho. Esperar o Jô não tá chegando. Esperar o Jô não tá chegando. Nós contamos pra ele. Ele conversa. Faz ela entender. Você tá louco também, né? Né? Nossa senhora. Então é isso aí, galera. É nóis, valeu? Fui. Fui. Tchau.